Então, não tem como saber aquilo que está além das nossas condições de saber, está além da mente humana. É divino, são coisas divinas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que a gente tem que crer. Que a gente tem que crer no Senhor. Você não sabe para onde vai o vento, você não sabe como é que vai, mas você tem que crer em mim. E o ser humano tem dificuldade com isso, ele tem que saber, tem que saber para crer. Então, eu tenho que saber como é que a criança é formada no ventre de uma mulher. Então, fica lá estudando, estudando, gastando milhões. Eu quero saber o que tem em Marte. Eu quero saber como é a vida lá fora da Terra. Então, fica lá milhões e milhões e milhões. Mas, a pessoa fica o tempo todo estudando uma coisa que está além do entendimento humano. E vai ficar estudando. Vai ficar estudando, vai ficar estudando. Jesus vai voltar e gastou-se toda a vida num assunto que não tem como você conhecer. Tem coisas que Deus deixa a gente conhecer. Tem outras que Ele não deixa a gente conhecer. E faz parte da fé, você não saber tudo. Faz parte do nosso relacionamento com Deus.